Fala galera, meu nome é Gustavo Muniz, sou atualmente, já errei, atualmente eu sou o líder do Ministério Atmosfera e estou aqui para apresentar um pouco mais sobre esse ministério para vocês. O que seria o ATM? O que seria o ATM? O ATM é a abreviação do Atmosfera. O intuito do nosso ministério é fazer com que as pessoas se sintam mais bem acolhidas. Então a gente sempre está na recepção, com placas, tomando todo o cuidado com álcool gel, recepcionando as pessoas para que elas se sintam realmente bem-vindas. E isso faz com que as pessoas não simplesmente chegam até a nossa igreja e sentem, mas sim que elas se sintam acolhidas dentro da nossa igreja. Galera, agora é 6h25, o culto começa às 19h, a gente já vai entrar com a galera da recepção para poder estar cuidando da galera que vai entrando com álcool em gel, recebendo eles com as plaquinhas que a gente falou. E vamos lá, tem uma das placas nossas que se chama Sorria Jesus Te Ama. Diversas vezes a gente já apresentou essa placa na recepção e as pessoas chegaram com um pouquinho cabisbaixo. Eu sei que é um pouquinho difícil ver o sorriso das pessoas atrás da máscara, né? Mas a gente identifica que quando a gente mostra essa placa, as pessoas levantam um pouco mais o astral delas e elas entram um pouco mais de sorriso, um pouco mais de alegria e se sentem realmente bem recepcionado aqui. Como fazer uma placa dessa? Ela vem junto com um design, eles pegam o material de PVC, a gente coloca uma frase bem grande e de forma bem simples e impactante para as pessoas conseguirem observar bem, tanto de longe e entender. Frase mais curtinha, tipo assim, Jesus Te Ama, Seja Bem-Vindo. Inclusive, uma dessas nossas placas é uma hashtag que a gente usou bastante aqui na nossa igreja, a hashtag Vai Ficar Tudo Bem, por conta da questão do Covid. Então, isso foi algo que viralizou bastante aqui para a gente e é bem impactante também para quem observa, quem recebe, né? Aqui temos a plaquinha do Sorria, Jesus Te Ama. As pessoas que vêm aqui com um pouco mais triste, elas entendem que isso daqui existe realmente o amor de Deus. Uma outra placa nossa é o Extraordinário Te Aguarda em Jesus, aonde você realmente identifica que tem algo a mais aqui para você. Você está entrando em um novo lar. Essa é a placa que a gente falou do Extraordinário Te Aguarda em Jesus. Isso daqui é o que faz com que as pessoas se sintam no Extraordinário de Deus, não somente como um local, mas que o Espírito habita nesse lugar. No Ministério da Atmosfera, a gente também cuida e é responsável pelo dismo. Então, a gente tem as três opções hoje, que são o pagamento direto na maquininha com cartão. A gente tem a opção também do QR Code, que sempre é disponibilizado no telão. E aí você só usa o seu celular para poder fazer o Pix. A gente tem também a opção do dismo online, que é do Eleve Experience. E a gente também faz o tradicional, que é o envelope do dinheiro e as salvas. As salvas sempre ficam em locais específicos para fácil acesso, para que a galera possa levar até entregar o seu dismo. As maquininhas a gente organiza nas partes de trás aqui, onde o pessoal vem com as maquininhas. As salvas vão ficar lá no palco também. Uma outra função do ATM também, a gente organiza em cima do palco, é quando a gente precisa mexer em alguma coisa, é um letreiro do Eleve. Então, a gente faz essa organização também. E o pós, quando termina o culto, a gente faz toda a organização das cadeiras para que no domingo fique com as cadeiras todas ok. Galera, agora o culto acabou de encerrar. O pessoal da equipe do ATM, agora a gente vai estar organizando as cadeiras. A gente vai estar tirando a parte do layout, onde vocês podem ver que a gente tem o Eleve ali. A gente vai tirar aquele layout, vai limpar o palco, a gente vai organizar as cadeiras e aí a gente finaliza o dia. Para você que vê a gente arrumando as cadeiras e quer nos ajudar, pode vir nos ajudar, a gente aceita essa ajuda. E hoje, por conta da questão do Covid, a gente está fazendo uma organização das cadeiras de forma bem separadinhas mesmo. A gente dá um espaço de pelo menos uma cadeira ou mais. Isso dá uma questão de segurança maior e a gente também não foge do protocolo. Hoje a gente está fazendo a atmosfera de uma forma um pouco mais simplificada, né? A gente está fazendo toda a estrutura da forma que a gente falou. Mas antes a gente tinha as cadeiras mais juntas, a gente mudava os layouts das cadeiras. Então a gente fazia uma espécie de arco na ponta da cadeira. Hoje a gente tenta cuidar mais da questão da separação mesmo. E galera, agora é a hora, hein? Você que está solteiro, é agora que a Varou fica de olho em você se você está servindo ou não. É ou não é? E aí, galera? Gostaram da atmosfera? Vocês sabiam que tinha esse ministério? Na igreja de vocês, vocês têm esse ministério? E se você também tem uma sugestão para um novo vídeo, deixa aqui nos comentários também. Fechou, galera? Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança